Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game That's Gambit! E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game! Fica ligado aí! Esse game saiu pra Playstation 4 e PC. Ele foi desenvolvido pela White Rabbit e distribuído pela Adult Swim Games. É um jogo que tem uma pegada meio de ação e plataforma em 2D com alguns elementos RPG, né? E a galera aí tá chamando de o Dark Souls em 2D. Bom, então vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera! Vamos curtir aqui o game That's Gambit! Hoje é dia de enfrentar as almas das trevas! Uou! Esse game aqui que é pra galera que curte games indie, né? Esse game aqui tem uma pegada um pouquinho de Dark Souls, mas tem bastante de plataforma, Castlevania, um pouquinho aqui de elementos RPG também. Então vamos lá! Novo jogo! Então tá, já temos que escolher a nossa classe aqui logo de cara. Vamos lá! Soldado! Treinado pelo exército de Vados, um combatente versátil e equilibrado. Então esse aqui é pra galera que gosta de um perfil mais equilibrado, né? Tem também o Assassino! Um combatente rápido e leve, apto a lutar de perto. Esquivar-se de ataques dá energia anímica para gastar com habilidades. Cavaleiro Sanguinário! Um guerreiro ousado com estilo de combate agressivo. É possível recuperar vida recém-perdida ao contratar cara de pressa. Curtiu esse aqui, hein? Tem também o Mago! Ele luta lançando magias intrincadas de longe. Usar uma pena de Fênix curativa dá energia anímica para gastar também com habilidades. Nobre! Alguém que galgou os degraus da nobreza. Um agente da realeza fará visitas para vender itens exclusivos. Usar itens da energia anímica para gastar com habilidades. Tem o Sentinelo! Um mestre de armas capaz de equipar qualquer arma e escudo, desde que tenha metade dos atributos necessários. Aparar golpes da energia anímica para gastar com habilidades. E o último aqui é o visual. Tá muito maneiro desse último, hein? O Acólito da Morte. Um adorador da morte capaz de restaurar estátuas da morte quebradas e usá-las para repousar e salvar. Eliminar inimigos da energia anímica para gastar habilidades. Vamos pegar esse aqui que tá muito maneiro, né? Até o visual aqui eu já gostei. Tá, essa foi nossa classe. Vamos ver nosso item. Tem o Elmo de Vados. Usado pelos soldados de Vados, aumenta a vitalidade em 5. Aura encantada com fogos fatos elementais. Usar habilidades aumenta o intelecto em 2 por 24 segundos. Hum, Escudo Arcano reduz a duração de efeitos negativos em 25%. Sangue Gaiano aumenta a recuperação de vigor em 100% por 14 segundos. Pedra anímica, nas mãos certas, pode ser usada para aprimorar armas e armaduras. Bomba de cristal. Cristal instável que explode ao ser jogado, causando 320 de dano elétrico. Tá, e o amuleto enferrujado, um pingente. Contém o retrato de uma pessoa querida. Que porcaria. Ah, esse aqui parece bem útil pro início do jogo, né? É, que aumenta a vitalidade, né? Tá, a gente vai com Acólito da Morte com Elmo de Vados. Eita! Ó! Hum, você fingindo de morto, é? Hum, você fingindo de morto, é? Hum, é uma pena que sempre só os covardes sobrevivam. É nóis, então. Olha! Olha, que que é isso? Meu Deus, é a morte. A dor. É como queimar de dentro para fora. Esse contrato vai ressuscitar você em serviço a mim. Hum. Nossa, a gente vai ressuscitar como o Servo da Morte. Quarto com o Demo isso aí, hein? Em retorno, você deve fazer algo para mim. Ah, tá. O Demo sempre quer alguma coisinha em troca, né? É. Nunca é de graça o negócio. É só assinar aqui, ó. Dá uma assinatura aqui, ó. Não vai acontecer nada aqui, ó. Assim, rapidinho. Aí, nosso cavalinho. Nossa, tá muito bonito aqui, viu? Ó, o berço gaiano. Opa! O que que é isso? Isso aqui é muito assustador. Ó, nossa foice. Tá sinistra, hein? Tá, por enquanto a gente pode pular, usar a nossa foice. Uia! A gente estragou um negócio aqui. Aperte Options para abrir o inventário. Vamos ver o botão Options. É bom lembrar que a gente tá jogando aqui na versão de Playstation 4, né? Legal o nosso inventário aqui, ó. O berço gaiano. A gente tá no nível 1, tá? Temos três itens. O elmo de vados, que a gente escolheu lá no início, na criação do personagem. Sim. O contrato com o tinhoso, que a gente já... A gente finge que não aconteceu. E a folha de gaia aqui, que a gente queria saber, ó. Consuma para recuperar toda a vida e remover efeitos negativos menores. É tipo a nossa poção, né? Capa de recruta. Uma capa gasta de modelo usado pelos recrutas de vados. Uma mãe ficaria orgulhosa de ver o filho usando uma dessas. Ah! Pena luminosa. Consuma para recuperar 120 de vida. Escudo de vados e escudo de infantaria dos soldados. Tá ali nossos atributos, né? Que é da nossa classe. Aqui nossos talentos. Tem toda uma árvore de aprimoramento de habilidades, né? Diários de mortais. Ainda não tem nenhuma entrada nos diários, né? Game todo localizado em português, né? Ó! Arco curto de Logoth. Vamos equipar como arma 2, né? É. Olha aqui. É a mira laser. Vamos lá, cavalinha. Uhul! Aí. Aham! Olha, tem uma estátua sinistra aqui. É. Poderia subir de nível, mas a gente não tem nenhum fragmento aqui ainda. Mas aqui tem um negócio, ó. Ativamos. Ah, aqui a primeira pedrinha ali tá ativada. Ah, tá. Aham! Já saquei, jogo. Já saquei. Vamos conferir. Vamos lá. Por enquanto eu tô achando o visual muito legal. Bem legal. Nossa, os jogos indie estão ficando cada vez mais bonitos, viu? Eu tenho uns jogos muito caprichados. Não sei se com todos os personagens tem essa sinistreza toda, mas pelo menos com esse aí tá... Tá malévola. Olha! Oh, o tamanho do maldito. Nossa, tirou muita energia. Vamos rolar então. Poxa vida. Acabou o nosso vigor. Qualquer coisa toma aquele treco lá. Que volta o vigor. Que é machão aqui, o acólito da morte. Olha aí. Ó. Ganhamos 22 fragmentos. No que que a gente investe aqui? O que que será que é melhor nesse momento? Talvez vitalidade nesse início. Vitalidade, que numa luta dessas, por exemplo, já vai fazer diferença. Tá. Mais um ponto de vitalidade, então. Repousar nas estátuas da morte e regenera apenas gastas. Ah, isso é maneiro. Bah, isso aqui é Dark Souls demais, né, galera? Olha. Olha aí, Rock bobeando. Olha aí. Ah, mas com uma cajadada, já foram os dois. Olha isso. Nossa. Meu Deus. Vamos lá. Aí. Aproveitar o escudo baixo. Né? Já meter chumbo nele aí. Bom, no Dark Souls. Só vamos testar aqui, né? No Dark Souls. A gente usaria aqui o negócio pra recuperar energia. Repousaria e os inimigos voltariam, né? Vamos ver se é assim aqui também. É. Uhum. Exatamente assim. Então deu pra ver que é muito Dark Souls, né, galera? Tá. Já era. Aqui tem um negócio, a bomba de cristal. Cristal em estável que explode ao ser jogado, causando 280 de dano elétrico. É, tipo, se tiver muitos inimigos ao mesmo tempo, vale a pena. Ah, o que que tem pra cá? Olha aí. Olha aí. Chegaram os cabelinhos. É, os cabelinhos de fogo. Ataque inimigos para ganhar energia. Olha ali o grandalhão. Tá. Uau. Ele é bem furiosinho. Ele se agacha e tudo. Aí. Aí. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tá. E aí, filhão? Olha ali o geleca. O que que é isso, Gaspar? Olha aqui que é isso. Olha aí. Nossa. Vai correndo. Sabe a escada, sabe a escada. É isso aí. Vamos ficar brigando aqui, pelo menos. Uhum. Aí tem nossa bolinha branca. É algo reforçado. Ah. Ah, a gente pode usar os dois, ó. Ah, daí é bom que acumula, né? Mais um. Aí, aí, aí. Hum. Ah, toca uns raios aqui. Aí, galera. Uh. Dá pra subir de nível? Ah, a gente tá com um monte de fragmento aqui. Vamos aumentar a força, né? E aí, um pouquinho mais de vitalidade? Sim. Força um pouquinho mais também? Também. Resistência. Podia, né? Aham. Vamos meter um pouquinho de resistência. Velocidade de uso do arco. Vamos aumentar esse pra usar mais o arco, né? Aham. Ainda há tempo. Volte por onde veio. De nada. Não restou ninguém para quem voltar. Uou. Você não é o único órfão da guerra, mas talvez possa ser o último. E se o seu sacrifício for necessário para a minha missão, que assim seja? Hum, bó. É, uma boa, né? Quase não mata, mas já é alguma coisa. Já vamos dar flechada. Mas tomou é flecha, viu? É uma chuva, né? De flecha. Olha, eu te conto, né? É a luta do cagão. Olha aí. Matamos. Uhul. Tomou uma saraivada na cara. Ganhamos um ponto de talento. Eliminar inimigos da energia anímica para gastar com habilidades. Ah, então vamos nessa, né? Vamos nessa, galera. Abrimos o portão. Nossa, ele tá bloqueando o nosso caminho. Ah. Tem que apelar. Olha aqui. Meu Deus, o Rei Coruja. Tem alguma bomba, alguma coisa. Pelo amor de Deus, diz que tem. Meu Deus, isso é muito assustador. Não tem nada. E olha o tamanho da energia do desgraçado. Nossa. Olha isso. Ele é muito malvadão. Ele morreu muito. Dá flechada, flechada. Boa. Ah, tá matando bem até. Não, mas vai tomar muita flecha. Ah, já te aviso. Não foi nem metade, mas tá indo. Pera aí, sem enfurecer. Olha aí. Sem flechas. Acabaram as flechas. Vamos usar aquele esquema aqui, ó. Aí, ó. Ó, matou bem. Tá na metade agora. Nossa, metralhadora aqui. Bah. Nossa, sai fora. Vamos usar a poção aqui, galera. Aí, especial, hein? Ó, ó. Falta só mais meio. Vamos aqui. Falta só mais meio. Falta só mais meio. Agora falta menos ainda. Ih, ó. Falta um pouquinho. Aê. Fechou, hein? Foi bonita essa aqui. Bah. Vamos seguir, então. A aventura segue, galera. Uhul. Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? Sobre a jogabilidade, né? Esse é um game de ação e plataforma em 2D com alguns elementos ali de RPG, né? Dá pra dizer que ele tem realmente uma forte inspiração em Dark Souls pelas várias mecânicas do jogo e também por aquele visual mais sombrio, né? É, e o jogo tem, assim, aquelas poções que eles chamam de penas, né? E a gente recupera essas penas em umas estátuas bem sinistras. É, e logo no início do game a gente tem que escolher uma classe que a gente vai usar e um item especial pra começar o jogo, né? E ao longo do game a gente vai coletando mais itens e armas e alocando eles nos slots. E conforme a gente também vai matando os inimigos, a gente vai recebendo fragmentos e a gente consegue ir melhorando os atributos do personagem, né? E também tem, tipo, uma árvore, assim, de talentos que a gente pode ir melhorando ela conforme a gente vai passando o jogo e com isso vai upando o personagem, né? E o game também tem alguns chefões que obrigam a gente a usar as armas e as habilidades que a gente aprendeu. E também pra derrotar esses chefões a gente tem que ter o máximo de precisão e ao mesmo tempo evitar o máximo de tomar dano, né? Então ter um bom equilíbrio entre ataque e defesa, né? E pra quem curte, assim, um jogo de ação, estilo metrovênia, com uma pegada RPG, vai curtir bastante. Então a nossa nota pra jogabilidade é 5. E sobre o enredo, né? O game vai nos apresentando o enredo logo de cara com alguns diálogos e ao longo das fases. Também tem outros diálogos que nos apresentam mais detalhes. E logo no início a gente se torna meio que um servo ali da morte, inclusive assinando um contrato com ela, né? E a gente vai ter que passar a atrapalhar pra ela, né? E tudo isso com uma promessa de recompensa por a gente trabalhar pra morte, né? E o enredo, ele realmente vai sendo desenvolvido ao longo do game, né? Com uma pegada meio sombria, assim. Mas logo de começo ele não é tão completo tão envolvente. Então por isso a nossa nota pra enredo é 4. Bom, e de gráficos dá pra dizer que esse game ele tá com um visual muito bonito, né? Ele é um jogo indie, mas muito caprichado, né? Ele tem uma pegada mais pixelada, assim, mais retrô. Ele lembra até um pouco o Dead Cells que a gente analisou há alguns dias, né? E aqui cada cor, cada animação, cada textura, olha, tá muito bem feito e com muito capricho. Só assim as animações de alguns inimigos poderia ser um pouquinho mais fluido, assim, né? É, talvez a ideia seja dar realmente um toque mais retrô aqui, mas alguns movimentos parecem realmente um pouco mais rígidos, né? Então a nossa nota pra gráficos é 4. Os sons e a trilha sonora desse game também estão ótimos, né? Acho que, assim, tem uma pegada meio sombria, meio de aventura, assim, bem legal. É, as músicas realmente estão ótimas, mesmo que não tenha uma música, assim, muito marcante, né? Então a nossa nota pra som é 4. É de diversão, é um jogo bem divertido, né? A gente sente uma progressão realmente do personagem. E a questão dos fragmentos pra gente poder melhorar a situação toda de talentos também é muito boa. A dificuldade dos confrontos também tá bem legal, nos força bastante a dosar ataque e defesa ali, a ter um equilíbrio entre o poder ofensivo e defensivo. E os confrontos não tão nada impossíveis, assim, ou injustos. Eu achei bem ok isso daqui. E dá vontade de melhorar o personagem e avançar cada vez mais na história, né? É, apesar de não ser um game tão completo quanto o game que inspirou ele, que é o Dark Souls, esse aqui é uma boa opção pra quem curte esse estilo, né? Então a nossa nota pra diversão é 4. Esse game tá localizado pro português brasileiro, né? E as traduções tão realmente bem boas. É, apesar da gente encontrar um outro errinho pequeno, às vezes um probleminha de acentuação, ou um outro erro no nome de um botão, que seria um erro de nomenclatura aqui. E a gente viu também alguns textos não traduzidos no inventário, por exemplo. Mas não é nada grave, né? Então a nossa nota pra localização é 4. E a nossa nota final pro game That's Gambit é 4. 4 de 5, pessoal, que tem 5 budogs aqui. Alguns deixaram essa dúvida nos comentários, então sempre é bom esclarecer, né? É, no máximo a nota é 5, vai de 1 a 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!